A Diana Chaves não para e está sempre na moda. E nós viemos a mais uma sessão fotográfica onde a atriz é a protagonista. E para esta coleção o que é que tu te inspiraste? Desta vez é a terceira vez que estás com esta parceria com a Cubanas onde é que tu te foste inspirar para estas novidades que vêm aí agora? É assim, estas coleções são sempre um bocadinho, um bocadinho não, bastante à minha imagem. Ou seja, tem muito a ver com a minha forma de estar. Que é um bocadinho que a minha vai ao encontro da forma de estar da Cubanas. Daí ter também surgido esta parceria porque há de facto uma empatia entre mim e as Cubanas. É uma coisa que já existia antes de haver qualquer parceria. Portanto, que consiste em ser uma coleção ao mesmo tempo que segue as tendências, em termos de materiais, de cores, tudo isso. Há uma preocupação muito grande com o conforto. Agora tens a tua linha de bodys, tens uns sapatos ao teu gosto, à tua imagem. Vais lançar mais alguma linha, alguma coisa ligada à moda? Falta a parte de baixo, não é? Tem os bodys e os chapéus, malas. Não, não, não. Os bodys são um gosto muito particular, não é uma coisa que toda a gente use. Portanto, logo à partida o público-alvo é um bocadinho restrito, mas é uma coisa que eu gosto muito e que eu sempre usei. E que tem em comum também com a minha irmã e com a Marta. Então surgiu esta ideia dos bodys, mas é uma coisa muito pessoal. Não é propriamente uma ideia genial para vender. É o teu gosto. Sim, sim, sim. Vamos continuar a ver esta nova coleção maravilhosa? Sim, aliás, há agora brevemente uns modelos assim novos mais. Então vamos ver o próximo modelo. Bora! Vamos!